Música 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 Lutas e resistências de mais uma região metropolitana da cidade de Fortaleza. Então cuida porque agora é Nazária. Vai bom? Música Com tempero de paz, lançamos por aí, graficamos murais, lá eles tem Jay-Z, aqui tem racionais, pode ser MC, se não for tanto faz, o importante é sentir que o hip-hop é rock. Localizado na Calcaia, na região metropolitana da cidade de Fortaleza, esse bairro fica limitado pelas avenidas dos contornos Norte, Leste e Oeste e pela rodovia Raimundo Pessoa de Araújo. E aí, você já sabe onde a gente está? Com mais de 23 mil habitantes, nós estamos na nova metrópole e você tá nas áreas. Há muito tempo eu comecei a puxar aula de trás do Edgar II, onde eu e uma das mais antigas aqui, que tem academia da Gorete, ela também dava aula lá antes de ter essas academias grandes. De lá eu passei a dar aula no Amaral, onde fiz várias apresentações lá também, sou da filiação lá do centro. Depois de ir lá do Amaral, vim parar aqui na DACA em 2005, onde até hoje faço um trabalho beneficente com crianças de 8 a 14 anos, onde segunda, quarta e sexta elas têm treino gratuito. E pra enfatizar e pra mim poder arrecadar dinheiro pra poder pagar federação e essas coisas tudo, dou algumas aulas particular, porque a gente não tem nenhum convênio com o governo, nem nada. E aí eu busco um caminho aqui na Calcaia pra poder levantar a bandeira na Calcaia, tanto em campeonatos. Mas o meu sonho é seguir levantando a bandeira de Calcaia e desenrolando. Foi aí que, ao passar do tempo, já com várias administrações aqui, há um pouco mais de dois anos atrás, tive a felicidade da galera do hip hop comparecer aqui na associação e começar um trabalho e poder correr atrás de uma forcinha a mais pro Kung Fu. E pra todos os benefícios, pra molecada que canta o hip hop, os b-boys que dançam e tudo, e desenrolam, fazendo um trabalho excelente aqui no conjunto. E com a parceria deles e tudo, vamos fluindo, trabalhando junto e desenvolvendo um bom trabalho aqui na comunidade. Então, galera, meu nome é Afrânio, faço parte aqui da comunidade Nova Metrópole Calcaia. Sou um dos fundadores do grupo CGC e desse projeto Aldeia Hip Hop, que é um projeto que está ocupando hoje uma associação que estava abandonada. E desde o fim de 2017, a gente está ocupando aqui com programações de hip hop e também abrindo pra comunidade, pra aqueles outros segmentos, outras linguagens. Estamos aí nessa função. Então, o movimento hip hop aqui no Metrópole nasceu a partir das ideias do grupo CGC. O CGC sempre teve essa pegada de protesto, de estar falando sobre a realidade, de estar discutindo, de estar fazendo a tona das letras. Então, a gente sempre ficou, assim, naquela de ir além daquele discurso. A gente discutindo entre a gente que será que a gente vai ficar aqui só falando sobre essa realidade, não vai interferir em nenhum momento. Muitas dificuldades que os grupos de rap aqui no Ceará enfrentam é ter espaço pra cantar, espaço pra mostrar seu trabalho. A gente sabe como é, assim, que é limitado, principalmente aqui na Calcaia. Então, lá em meados de 2010, ali em 2011, a gente criou o nosso primeiro evento de rua aqui. Então, foi, a gente pegou uma caixa de som, a gente conseguiu emprestar na caixa de som, todo mundo conversa daí, caixa de som e microfone. Desceu um papo de skate e lá a gente começou a tanto divulgar os raps que a gente escutava, como a gente começou a soltar nossas poesias, nossas produções, nossos raps. Então, dali começou o movimento de sarais, né? A gente não conhecia outras pessoas no movimento, a gente todo foi formado aqui a partir de outras pessoas mais antigas, né? Mas nunca teve um movimento, assim, nunca foi estabelecido uma posse do movimento aqui. Só em 2011, 2012, que a gente manteve esses eventos. E em 2017, surge a oportunidade de a gente estar aqui. A gente já meio que via o espaço aqui fechado. A gente foi atrás da pessoa que poderia ceder pra gente e a gente começou esse processo, né? Porque todo grupo de rap quer ter seu cantinho pra ensaiar, quer ter seu canto pra produzir, que é muito difícil, né? Ter seu próprio estúdio. Então, aí acho que foi um grande passo pra gente, era ter esse lugar de encontro. A programação da Alderip Rock tá assim. O estúdio tá funcionando, hoje a gente tá gravando, tá fazendo nossas produções e também tá fazendo produções particulares, né? Toda quinta-feira, às 19 horas, tem a Batalha de MCs, que é a Batalha do Conjunto. E durante toda a semana, segunda, quarta e sexta e domingo, tem os treinos de break. E outras pessoas estão se chegando até aqui, né? Que acho que é uma das coisas que a gente espera mais. Não abrir só pro hip-hop. Porque quando a gente começou, a gente sentia essa dificuldade em todos os outros movimentos. A galera do rock não tinha espaço. A galera do reggae não tinha espaço. Um grupo de dança, um grupo de artesanato, que às vezes precisa de um espaço pra ter um ateliê e tal. Enfim, a gente quer que esse espaço realmente seja da comunidade. O que a gente passava aqui via, né? A associação dos moradores. Então, essa associação tem que ser pros moradores. Eu acho que a função da Alderip Rock tanto é desenvolver as atividades de hip-hop aqui, principalmente da Calcaia, e também abrir espaço pras outras atividades. Aldeia Hip-Hop é um espaço de criação, difusão, construção e fomento da cultura hip-hop que desde 2014 atua no conjunto Nova Metrópole. Suas produções contam com histórias da comunidade e abordam a realidade de seus moradores. Para acompanhar as ações da Aldeia Hip-Hop, acesse facebook.com.br aldeiahp. Aldeia Hip-Hop E aqui no Conjunto Nova Metrópole, a juventude vem fazendo toda a diferença. Mesmo com a ausência de políticas públicas, a galera por aqui se organiza e tenta garantir melhorias e diversão para todos. Então se liga que agora tem juventude nas áreas. E aqui no Conjunto Nova Metrópole é um espaço de criação e um espaço de criação e um espaço de criação e um espaço de criação. E aqui no Conjunto Nova Metrópole é um espaço de criação e um espaço de criação. E aqui no Conjunto Nova Metrópole é um espaço de criação e um espaço de criação e um espaço de criação e um espaço de criação. E aqui no Conjunto Nova Metrópole é um espaço de criação e um espaço de criação e um espaço de criação. E aqui já tem um pouquinho de tempo já. O break aqui é praticamente algo constante, né? Tanto que a gente treina de segunda, quarta e sexta. Durante o domingo tem a Cypher. A Cypher é tipo assim, é uma roda onde a maioria dos b-boys vem para trocar ideia, trocar experiência, ensinar o movimento assim. E é algo que vem meio que facilitando, porque abrange muita coisa. Tem o break, né? Tem o break, tem as batalhas de rima, tem... Agora tá começando a ter umas oficinas de xadrez, para quem gosta de xadrez. Tem o trampo nos grafite e assim vai, né? A gente tenta fazer tudo que é para tirar uma boa facilidade para o pessoal. O hip-hop em si a gente pode se dizer que vem no break também. As criações de b-boys são os grupos onde alguns b-boys se juntam para participar de campeonato, para participar de apresentações e ter... fazer o nome da sua dança, do seu estilo reconhecido. Tipo assim, uma coisa que facilitou muito não só o break aqui na comunidade, mas tanto como o rap, o grafite, até mesmo alguns remixes de DJ, foi a Aldeia Hip Hop, né? Tipo, eu conheci a Aldeia Hip Hop no finalzinho de 2018, de um campeonato que eles fizeram, não fizeram no lugar onde está sendo agora, fizeram perto ali do campo. E foi praticamente o meu primeiro campeonato profissional. E desde então eu tenho seguido alguns trampos, assim, que a Aldeia teve feito. Sangue Quente Crew é um grupo de jovens dançarinos que resgatam as raízes nordestinas e indígenas através do hip-hop. Se você é um admirador da breakdance ou ainda desconhece essa vertente da cultura hip-hop, acompanhe as ações da Sangue Quente Crew pelo Instagram, acessando arroba Sangue Quente Crew. Música 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 A Lei de Direito Autoral na Constituição Federal 88, no inciso 27, no artigo 5º, fala que aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, de publicação ou reprodução de suas obras transmissíveis aos herdeiros no tempo em que a lei fixar. Mas será se de fato existe alguma obra que é autêntica? Naquele velho ditado popular que diz que nada se cria, tudo se copia, discorda e defende a ideia que durante o processo criativo sempre há uma referência. E aí, bora ver o que a galera daqui do Nova Metrópole pensa sobre isso? Seria que vai rolar muito papo nas áreas. Música Música Então, mano, quando a gente pensa naquela ideia de direito autoral, né? Aquilo que a gente pertence, tu acha que de fato as pessoas têm autoridade sobre aquilo que elas produzem? Afinal, elas tiveram um ponto de referência. E existe aquele velho ditado popular que diz que nada se cria, tudo se copia. Tu acha que é isso mesmo? Nada se cria? Tudo se copia? Depende. Acho que depende, sabe? Acho que depende porque, tipo, se tudo se copia, por que que muitas vezes música é um direito autoral? Eu penso assim, né? Então, tu não concorda? Não, em parte eu não concordo. E aí, meu mano? Boa. Mas tu já ouviu aquele ditado popular que diz que nada se cria, tudo se copia? Sim. Tu concorda com ele? Tu acha que de fato é isso? Nada se cria? A gente tá só pegando referências antigas pra fazer as coisas hoje? Cara, eu concordo em parte. Eu concordo em parte. Eu acho que de vez em quando aí tem aquela explosão assim de uma ideia nova que a gente vê. Não, isso aí... De fato é autêntico, né? É autêntico. Mas muita coisa, assim, até o hip-hop, né? Ele foi coisas que se adaptaram ao longo do tempo e foram melhoradas, evoluídas. Mas eu também não tiro o mérito e também é uma coisa que a gente também tá buscando, né? Também criar coisas novas, né? Também eu acredito nisso. E aí existe aquele velho ditado popular, não sei se tu lembra, que é aquele ditado que diz que nada se cria, né? Tudo se copia. Isso se transforma, né? A gente vai... A ideia é saber se tu concorda com isso. Tu concorda de fato que nada se cria, tudo se copia? É. Tudo faz parte do andamento da carruagem. Tu já ouviu esse ditado popular antigo que diz que nada se cria, tudo se copia? Tô escutando agora pela primeira vez. Primeira vez que eu te escutava. Isso. Mas o que eu acho é que nada se cria, mas tudo pode ser melhorado. Tudo pode ser, de fato, melhorado, né? Isso. Mas pegando essa questão do ponto de referência, né? Então a gente hoje só repete tudo aquilo que a gente vê como referência? Isso. Tu concorda com isso, então? Da nossa própria maneira, sim. Então tu concorda com esse ditado popular? Sim. De fato, a gente só tá usando as coisas como referência? Isso. Pode ver. Então tá respondido. E pra você aí de casa, nada se cria, tudo se copia? Olá, amigos e amigas. É um prazer estar aqui. Meu nome é Gutenberg Pereira. Eu sou advogado, membro da Comissão de Direitos Culturais da OAB Ceará. Não concordo com o ditado popular, nada se cria, tudo se copia. Para se copiar algo é preciso inicialmente que haja uma criação. E se alguém dedica tempo a copiar algo, certamente reconhece que esta criação tem valor. Nosso subconsciente é uma área muito vasta. Com certeza absorve múltiplas informações das mais diversas fontes de origem, que naturalmente, no momento da criação, se desprenderá, originando uma nova obra. Esta grande gama de informações do nosso subconsciente, associada às informações do nosso consciente, em algum momento se comunica, gerando uma unidade, que, por vez, pode trazer na lembrança de alguém uma ideia já ouvida. Isto é algo relativamente comum. Por isso, foi necessário dimensionar, quantificar e mensurar a obra, de forma que seja possível estabelecer o limite da criação e da cópia. A criação de uma lei é um processo muito longo. Quando ela entra em vigência, já está desatualizada, visto que a sociedade evolui mais rápido do que sua elaboração, não contemplando, assim, as necessidades reais desta sociedade. Mesmo já nascendo velha, a lei consegue, não de forma plena, mas de forma geral, proteger e garantir os direitos autorais. É claro que existem pessoas que agem de forma dolosa, querem se aproveitar de uma boa obra, fazendo alguma alteração e se intitular autor, mas, felizmente, esta é uma conduta rara. O Sindmussi é um sindicato que atua na defesa dos direitos dos músicos profissionais no estado do Ceará, representando a categoria, mobilizando seus trabalhadores, garantindo dignidade profissional e fomentando a ampliação de oportunidades no mercado de trabalho. Para acompanhar as ações desenvolvidas pelo Sindmussi, acesse www.sindmussi.org.br. Então é isso, galera. O Nazaré de hoje vai ficando por aqui. E você já sabe, né? Se você curte o nosso programa e gosta do nosso conteúdo, sugiro que você conheça outros produtos da instituição O Pequeno Nazaré. Acesse o site www.pequennazareno.org.br e www.projetoabrace.com.br e lá você vai encontrar as reprises do programa Nazária, as reprises do programa de rádio Prioridade Absoluta, mais informações das ações do Projeto Abrace e link das nossas redes sociais. E se você tem alguma crítica ou sugestão para fazer, é só entrar em contato com a gente através do e-mail que está aparecendo aí na sua tela. É, pessoal, infelizmente chegou a hora da gente se despedir, mas nós voltamos na semana que vem, no mesmo horário, no mesmo canal, para levar você para conhecer mais uma periferia daqui da nossa cidade. E a gente deixa o nosso muito obrigado para geral aqui do Conjunto Nova Metrópole e para você aí de casa o nosso sentimento é de gratidão pela companhia. E para se despedir a gente deixa um trechinho da música do Rael da Rima que diz Ele é rei, ele é role, ele é free, ele é soul, libertou, me mostrou quem eu sou, porque o hip-hop é foda. Um abraço, fiquem bem e até o próximo programa Nazária. Essa bosta é bambada, é swing, guida lá, é resgate, é escada, é a voz das quebradas. Ele é rei, ele é role, ele é free, ele é soul, libertou, me mostrou quem eu sou, o hip-hop é foda. 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 Obrigado.